Música 14 anos já nessa atividade, começou em 2004 aqui na nossa Universidade Federal de Santa Catarina a partir da criação do nosso Instituto, o Instituto de Estudos Latins e Educantes. Nossa primeira jornada então foi em 2004 e desde então a gente vem apresentando todo ano esses três dias de discussão, debate sobre temas importantes da nossa América. Quando se criou a jornada portuvariana justamente a gente queria trazer temas que não são pautados, nem pela academia, pela mídia e assim a gente vem fazendo esses anos todos. Esse ano que onde se cumprem 200 anos do aniversário de Palmar, esse importante filósofo, cientista social, isso é que revolucionou a forma de se conhecer a realidade, a gente então traz esse tema, marxismo e revolução. Mais uma vez a gente traz um tema que não está faltado, que é justamente a questão da revolução. Nesses temas tão obscuros que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Vamos ter três dias de muitas conferências importantes, figuras extraordinárias do pensamento crítico latino-americano que estarão passando por aqui. e é com muita alegria que eu saúdo todos os nossos convidados chegarem agora, assim como todos vocês, como é que sempre participam das nossas jornadas. Então vamos fazer uma abertura oficial. Queria chamar para a mesa o nosso presidente do Instituto, o professor Guilherme Lips. Eu apresentando a reitoria, o professor Ubaldo conversou com a gente, ele não está na cidade hoje, por isso não está aqui, mas temos a presença de uma querida companheira, inclusive que já fez parte aí de algumas jornadas, a Maria Borges, que é secretária de Confúria e Arte. É a nossa doutora. E também temos a ver que ele recebeu aqui o diretor do nosso centro de estudos socioeconômicos, o professor Irineu Manuel do Sousa. Eu queria passar a palavra aí, o professor Denaí. E lembrando a vocês que logo depois da abertura oficial, teremos a conferência da professora Ana, em século XVII, que vai falar sobre as guerras do século XXI, o pensamento crítico, e também a conferência do Nildo, ou Ix, marxismo e revolução na América Latina. Nildo. Muito obrigada, Ana Ana. Bom dia. Prazer em recebê-los aqui, na 14ª edição do jornal do Rio de Janeiro. E receberam a Maria de Lourdes, que está apresentando o nosso diretor, o Valdo II da Nuxia, essa semana, e o nosso estimado Irineu, que é o diretor de Sousa-Françoe. Não é fácil criar uma tradição. E menos ainda uma tradição crítica. Mas, aqui no Federal de Santa Catarina, nós estamos conseguindo já, em duas décadas de trabalho sistemático, criar uma tradição, quer dizer, nos somarmos a uma tradição existente na América Latina, que é o pensamento crítico latino-americano. E, podemos dizer que, contra vento e maré, o barco navega bem. Vamos bem. em tempos considerados bons, e em tempos considerados ruins. O que significa que, para nós aqui, no Instituto, não tem tempo ruim. Toda coisa, quando os ventos sobram a favor, avançamos, e quando os tempos sobram contra, remamos com mais força. e é isso que tem feito das Jornadas Bolivarianas, o evento anual do Instituto Latino-Americano, um evento que sempre conta com grande audiência e grande repercussão nas ciências sociais, nas ciências humanas, no Brasil. É uma lástima, ainda, que só a Federal de Santa Catarina possui um Instituto de Estudos Latino-Americanos. Mas, a desprevo disso, há, obviamente, uma, um crescente interesse pela América Latina. O Brasil não está mais de costas para a América Latina, como esteve até muito pouco tempo atrás, digamos, 15, 20 anos. Eu, costumo dizer que, se por um lado não estamos mais de costas para a América Latina, nós, brasileiros, acumulamos uma imensa ignorância sobre os temas latino-americanos. As Jornadas Bolivarianas do trabalho que fizemos sistematicamente no Instituto, está dedicada inteiramente ao combate sistemático e a essa ignorância brasileira sobre a América Latina. E, 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 e esse, e esse esforço tem sido, é, em larga medida compensado. É compensado pela imensa quantidade de alunos que já estudam a América Latina aqui, que participam de nossas atividades, que discutem temas os mais diversos em suas, em suas monografias, em suas dissertações, em suas teses. A América Latina entrou definitivamente no mapa da Universidade de Lisboa. Mas, é claro que essa hegemonia é uma hegemonia do pensamento conservador ou do liberalismo de esquerda. Não é o pensamento político. Nós, quando começamos a lembrar isso há muitos anos atrás, quando criamos o Observatório Latino Americano depois do Instituto, a gente reinava soberanamente. Mas, reinávamos soberanamente porque estávamos quase sozinhos. Em seguida, muita gente começou a estudar a América Latina. E, claro, que quando a universidade começa a estudar a América Latina, é óbvio que o pensamento dominante da universidade é um pensamento liberal ou de direita, abertamente, ou de esquerda, o liberalismo de esquerda. e, logo, a reflexão sobre a América Latina se tornou uma reflexão, digamos, acadêmica. E o acadêmico é muito pouco intelectual. Inclusive, eu digo que o acadêmico é a forma de ser anti-intelectual no ambiente da universidade que existe o recorde teórico. Deveria ser a casa do saber. Não é. Mas deveria ser a casa do saber da arte da ciência. de tal maneira que nós comemoramos esse ano a 14ª edição da jornada de Bolivarianas e comemoramos essa data simpaticíssima que há 200 anos o nascimento do nosso querido camarada Carlinhos Marques. Um sujeito que, evidentemente, não pode ser ignorado nesse banco de futilidades, nesse campo de futilidades que se transformou na universidade brasileira. Muito pouco rigorosa em termos teórico, com desprezo pela curiosidade intelectual absurdo, com uma repetição canônica que tem uma lógica impecável é a decorrência necessária do colonialismo cultural e científico que domina o ambiente universitário, com pouquíssima originalidade e agora gravado pelo fato de que nunca como nessa época a universidade esteve tão isolada socialmente. A emergência desse academicismo, bocó e alenante, muitas vezes até boçal, ele é fruto de algo essencial que mata a universidade nas suas possibilidades, que é precisamente o isolamento social da universidade. Quando entre nós cresceu essa concepção acadêmica, orientada por essa coisa absurda, por essa racionalidade acadêmica, chamemos assim, do curricular, das publicações, desse C&M, que faz o que está entre nós, dominante entre nós, em que educamos os estudantes o melhor que a universidade tem, isso mostra como em nenhuma outra época precisamente não a exuberância da universidade, mas o isolamento social da universidade, que está livre de submeter o que ela produz a uma validação social do conhecimento. Isso que não existe no Brasil hoje. E isso é decorrência também imediata do fato que o Estado brasileiro não reserva função vital alguma para a universidade. Nós podemos aqui nos matarmos internamente, criticarmos, fazer todo tipo de crítica, desde que não extrapole os muros universitários. E, aproximadamente, essa vocação acadêmica dominante que mata a promessa da universidade de ser a casa do saber, orientada pelo bordão, arte e ciência. Mas nenhuma arte, o tema da estética, estou aqui falando com uma ex-secretária de cultura, muito mundo na universidade brasileira, não tem nenhum momento de vanguarda cultural na área. Não é que não exista capacidade artística, tal como não existe capacidade, existe capacidade intelectual, existe capacidade artística, existe uma tremenda, capacidade científica na universidade brasileira, mas ela está cativa desse academicismo e daqui não sai. Enquanto nós não rompemos isso. nós temos clareza que não se rompe esse ambiente universitário a partir de si mesmo. Tal como o Barão e o Ságio não podemos nos puxar pelos cabelos. Nós, Carlos, já sabemos disso há mais tempo, mas tem gente que é cabeludo e acha que pode se puxar pelos cabelos. Não pode. Isso significa que é precisamente a atualidade da crítica de Marx. Marx, como crítico do nosso tempo, precisamente, não tinha nenhuma ilusão nesse tipo de instituição que ainda graça entre nós. E nós temos clareza que somente uma grande transformação social na sociedade brasileira é que pode restituir alguma vitalidade para a universidade. Dizendo muito concretamente, somente uma revolução social é que pode otorgar um novo papel para a universidade. O que nós podemos fazer aqui é evolucionarmos a essa grande revolução que eu julgo que está em curso no Brasil, que é a revolução brasileira. teremos que discutir. Os três dias e hoje, os três dias dessa jornada Marxismo e Revolução na América Latina está destinado precisamente a fazer essa revolução de maneira sistemática com todos os que estão convidados. Estão numa cena crítica. Eu estive com o Paulo convidando para essa jornada e disse precisamente para ele que nós aqui no Instituto de Estudos Latinoamericanos não fazemos uma jornada baseada no pluralismo. O pluralismo não nos interessa. Nós rechaçamos o pluralismo. Aqui a gente só traz gente crítica e de esquerda. Porque o ambiente está no dia que os programas de pós-graduação na Universidade Brasileira foram plurais, o dia que a Universidade foi realmente plural, o dia que a televisão foi plural, o dia que as editoras foram plurais, nós vamos nos somarmos a esse esforço universal em nome do bem da humanidade e seremos plurais. Enquanto não, o Iela só traz gente crítica, gente radical, gente de esquerda para tornar o ambiente um pouquinho mais suportável. Para que a crítica que a gente faça aqui seja uma gotinha nesse oceano de bom mocismo e de bom comportamento que domina as letras brasileiras. Como se nós tivéssemos uma reunião da Academia Brasileira de Direitos criada pelo bem confortável Machado de Assis. Veja, é por isso que eu queria já agradecer a todos os nossos convidados que vêm de outros países latino-americanos, a todos os convidados que vêm aqui do Brasil, são vários, talvez a gente trouxe mais gente de outros estados do Brasil e estou muito feliz com a presença de todos vocês, agradeço o esforço que é um esforço político, intelectual, militante e agradeço sobretudo a presença do público que sempre nos prestigia nas sessões pela manhã, à tarde e à noite nesses três dias dedicado a uma reflexão muito importante para nós que era a reflexão do marxismo, o ponto mais alto da crítica que nós temos ao sistema capitalista, a crítica do Marx, a atualidade do Marx. Marx não é mais um estranho entre nós há muito tempo, mas temos que revisar com cuidado tudo isso que está sendo discutido e a jornada se pretende precisamente através dos nossos convidados trazer a gente que usa de maneira muito adestrada o misturinho que é para cortar a matéria quando necessário e discutir de maneira absolutamente heréstia todos os temas que estão sobre a mesa. Finalmente, eu não considero que nós estamos vivendo um tempo sombrio, a Irene mencionou aqui. Os tempos são de crise e mais precisamente nos ensinam que só na crise que a gente pode mudar. Imagine aqueles tempos da estabilidade petista aqui. Que cemitério? Dentro e fora, um cemitério sem fim, simulando-se uma paz social que é sustentável. agora viram o tempo das tempestades e é agora que a gente tem que gestar a força do pensamento crítico, a força do marxismo e a força das organizações interessadas no mundo não capitalista, no mundo socialista. Só agora que a gente pode se atrever. Nos períodos de normalidade não é possível. então por isso que as jornadas vão ter cada vez mais pesos, são mais interessantes por essa razão. E também eu queria nessa oportunidade agradecer o apoio da administração da Reitoria, o apoio sistemático que nós temos recebido lá no Centro Socioeconômico da nossa direção e agradecer todos os companheiros, os bolsistas, a Emane, o Maico, todo mundo que organiza a jornada. Nós já temos uma forma de proceder, mas sempre dá muito trabalho, sempre implica no trabalho de muita gente, agradecer também a presença de muita gente de fora que está aqui em vários universitários brasileiros e de outras cidades aqui de São Paulo. E sem demora então, eu queria ouvir a salvação do nosso diretor do Lino. Obrigado, professor Nildo, colega, amigo, 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 de longa data, desde os tempos estudantis, realmente uma satisfação estar aqui. Gostaria de cumprimentá-los, cumprimentar, além do professor Nilda, nossa colega, professora Maria do Luz, secretária de cultura e artes, representando neste teatro a reitoria da universidade, cumprimentar toda a equipe do IELA, bolsista, servidores, técnicos administrativos, Elen, Maicon, e toda a equipe coordena e que luta muito, durante, como falou o professor do Lino durante 14 anos, antes ainda, ela tinha uma discussão atualmente, mas formalmente, durante 14 anos, essa discussão, essa luta, e essa insistência, e essa forma diferenciada de ter um posicionamento dentro de uma instituição como é uma universidade pública, como é uma universidade federal de Santa Catarina. cumprimentar a todos os presentes, os palestrantes, enfim, temos aí figuras notáveis que realmente fazem essa crítica também mencionada pelo professor Nildo durante muito tempo, em vários países que vão realmente formar essa discussão aqui nessa jornada, essa 14ª jornada do Lino Mariano, realmente uma temática importante e oportuna, exatamente a discussão exatamente da América Latina, do ponto de vista discutir exatamente o pensamento de Marx, discutir exatamente essa questão da sociedade, exatamente a questão social que, como coloca o professor Nildo, realmente as universidades, com o academicismo, elas se isolam muito da sociedade, e naturalmente sabemos que uma universidade pública, ela só existe para atender a sociedade, e na prática verificamos que a burocracia, eu sempre digo que a academia é tão fria quanto a burocracia, porque discute-se muito dos fundamentos burocráticos de Max Weber, enfim, toda a universidade, do ponto de vista das ciências administrativas, ciências sociais, e essa reflexão crítica sobre a burocracia. E a universidade chega a ser tão fria quanto a burocracia quando ela exatamente elege, quando ela elege esse raciocínio mais aritmético para considerar, ou dar relevo às discussões acadêmicas. Então, o mais importante não é a construção do conhecimento, não é exatamente a construção da ciência, e sim o que significa o currículo látice, essa conta que é feita, os tais pontos, para ter uma participação crítica em um determinado momento acadêmico, em um determinado grupo de pesquisa, para ter as estruturas, para exatamente desenvolver as discussões nos grupos de pesquisa, na sala de aula. Então, é de fato um grande desafio e nós do Centro Socioeconômico sentimos felizes por estarmos participando desses momentos e o centro, o único centro, naturalmente, que tem essa característica diferenciada de institutos, temos além do Instituto de Gestão Universitária, que tem uma outra forma de se posicionar, e temos o IELA, que realmente faz um contraponto do ponto de vista do academicismo da universidade, e exatamente coloca o centro socioeconômico, que é muito conservador, realmente, um centro, um centro muito conservador, então, coloca exatamente essas discussões no dia a dia, que chega a pé existir uma dificuldade das pessoas e dos outros centros, de a própria estrutura universitária, entender o funcionamento do centro, como que tem, além dos departamentos, das coordenadorias, que é o tradicional das universidades, tem o Instituto. Então, o pessoal fica questionando como que é o Instituto, enfim, na verdade, o Instituto, ele foi já vinculado ao gabinete do reitor, foi vinculado à prova de origem de pesquisa, hoje está vinculado ao centro de uma maneira, não numa subordinação, assim como a universidade não é subordinada a um MEC, o Instituto não é subordinado à direção do centro socioeconômico, porque ele está ali do ponto de vista do sentido físico e do sentido do espaço acadêmico. Então, nós temos, naturalmente, como direção do centro, nos orgulhamos de participar deste momento, dessas discussões e de podermos também de uma forma não como deveria ser, mas de possibilitar, de fazer todo o esforço e fazer com que o Instituto cresça, essas discussões cresçam cada vez mais no centro socioeconômico. Então, finalmente, gostaria de desejar a todos vocês uma excelente jornada acadêmica e crítica jornada bolivariana. Na verdade, é fundamental a universidade sair dessa dimensão burocrática que estamos falando. Então, esses eventos são realmente a riqueza da universidade. a universidade deveria ser em todas as unidades acadêmicas, em todos os centros, ou deveria possuir ou possibilitar, no caso, mais estruturas para que eventos dessa natureza acontecessem no dia a dia da universidade. Realmente, essa é a forma, essa, naturalmente, é a maneira que os estudantes vão se tornar críticos, os professores, os técnicos administrativos, enfim. Então, tenho certeza que será um excelente evento. Mais uma vez, parabenizar o professor Rio e toda a equipe e dizer que estamos sempre à disposição e fazendo todo o esforço para que, cada vez mais, esse pensamento crítico na universidade aconteça por meio do nosso instituto que vieram. Parabéns, professor. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Em nome do reitor Valdo Baltazar, gostaria de dar as boas-vindas a vocês, gostaria de cumprimentar o professor Nil Louris e sua equipe, gostaria também de cumprimentar o professor Elinem e parabenizar o Iela por trazer esse pensamento crítico e questionador à universidade. Gostaria também de ressaltar a importância do tema há 200 anos de Karl Marx, marxismo e devolução. Eu penso que esse é um tema importante. Gostei também de ouvir as palavras do Nildo que sempre são muito provocadoras gostaria de poder responder a várias afirmações, só que eu acho que isso aí seria uma palestra, enfim. Mas, ainda que eu não acredite, como parece que o Nilo acredita que a universidade faz a revolução, eu penso que a universidade poderia ser realmente mais crítica em entrar nesse debate público e ela não está fazendo isso hoje. Então, até, voltando ao Marx, que faz a revolução, já que a gente vai ser marxista aqui, é o proletariado nos institutos intelectuais, então, eu sou um pouco menos crítica à universidade do professor Nildo e talvez porque ele pensa que a universidade possa fazer uma revolução que eu acredito que ela não seja capaz de fazer. Mas, concordo que nós deveríamos pelo menos fazer parte dessa discussão do que os intelectuais chamam de esfera pública. E nós vemos isso na Alemanha, e nós vemos isso nos Estados Unidos, e nós vemos isso na França, e nós vemos isso, enfim, no México, enfim, nós vemos isso em outros países e eu acho que aqui realmente, eu falo pela minha área da filosofia, nós somos muito bem colonizados. Então, às vezes é difícil sair um pouco dessa forma de fazer filosofia ou ciências humanas aqui, porque realmente nós ficamos dentro de um texto de um autor, no meu caso, eu sou presidente da sociedade de canto, não fico dentro do canto, e às vezes eu tento sair um pouquinho fora e falar sobre a situação da sociedade de hoje. Bom, em relação ao Marx, eu acho que o Marx é um grande filósofo, infelizmente parece que o Marx desapareceu da filosofia brasileira, eu fiz o meu exame, o ponto que caiu para mim na minha prova até entrar aqui na universidade foi a crítica de Marx à filosofia do direito de Hegel, mas isso foi há muito tempo atrás, agora já sou professora titular, então realmente faz muitos anos que isso aconteceu. E me parece que exatamente essa crítica do Marx à filosofia do direito de Hegel é um texto que nós deveríamos novamente ler e analisar, até porque me parece que muitas vezes quando nós falamos sobre o Brasil hoje, as percepções que nós tivemos com o famoso Estado Democrático de Direito, quando nós analisamos e nos surpreendemos e decoramos o impeachment da presidenta Dilma, quando nós nos insurgimos contra a prisão do ex-presidente Lula, existe, eu acho, no discurso mesmo da esquerda um certo encantamento com essa ideia de Estado Democrático de Direito, de Estado de Direito, que é um encantamento que o Hegel tinha, que é um encantamento que o Kant tinha, mas depois dele, então a gente fica um pouco surpresa como nós queríamos esse Estado de Direito, a nossa palavra de ordem, às vezes parece que não é mais revolução, mas é o Estado Democrático de Direito, mas esse Estado Democrático de Direito foi criticado por Marx, então às vezes acho que a gente tem que realmente voltar a Marx para ver que essa ilusão que nós temos ainda, esse encantamento iluminista, eu sou uma das que fazem muitas vezes coro, eu chamo encantamento iluminista, é um encantamento que já foi destruído teoricamente pelo próprio Marx, então vou trazer até uma palavra aqui do Marx mesmo, que encerrar aqui essa minha orientação, enfim, que o Marx como crítico da filosofia do direito de reino, ele questiona o papel do Estado hegeliano, exatamente como essa ilusão da ideia ética, e em muitos momentos eu penso que realmente nós não damos muita atenção ao Marx, que nós queremos essa justiça do Estado Democrático de Direito, e que Marx diria que esse Estado que se pretende universal é uma abstração, então nós não precisamos mais, nós precisamos nos desencantar com esse Estado. Daí, entrada aqui uma frase do Marx que eu gosto muito e que é da crítica da filosofia do direito de reino, onde ele diz o Estado é um abstracto, somente o povo é o concreto, então parece que isso deveria ser talvez, enfim, uma provocação aí para vocês pensar em Marx nesse sentido, né, isso obviamente é uma grande crítica ao ego e também a essa nossa ilusão sobre a justiça de um Estado de Direito burguês, então, obrigada. Eu agradeço a presença da Manin, uma vez mais, obrigado pela diretoria e a Ilene vai coordenar essa mesa. Obrigado. Obrigado.